Poliana Moça 2022 vem aí! E com ela vai ter várias adaptações e atores novos, além de alguns antigos também. Finalmente João vai se declarar para Poliana, mas o Eric vai chegar na frente e vai se declarar primeiro. Poliana ficará muito confusa. Com quem será que ela vai ficar? Deixa aqui embaixo nos comentários e acompanha aqui o canal. Se inscreva para não perder, porque a gente sempre está postando resumo de Poliana Moça 2022.